Reencontro com muita animação. A segunda edição do Friends Party, a confraternização reunindo todos os profissionais da área de eventos, agitou a noite de quinta-feira no Salão Levilmon, em Nova Odessa. Noite comandada por Eli Bueno, Samuel e Jano e Juca Brother. Realmente é um evento voltado para os profissionais de eventos, que a gente sempre está trabalhando nos eventos. Então é uma forma da gente confraternizar com todos os profissionais. Então já é o segundo ano que a gente faz, tanto eu, a Eli e o Juca. Então é muito legal estar todo o pessoal aqui junto com a gente, curtindo a festa, curtindo esse momento que é para todos nós. Acabou sendo muito gostoso, porque o pessoal comprou a ideia e eu acho que é isso, né? O pessoal trabalha e aí o pessoal curtiu o fato de ter um dia só para festejar e comemorar. Quais são as novidades dessa segunda edição? Nessa segunda edição nós vamos ter sorteios de brindes. Então todo mundo que está aqui participando vai participar do sorteio, que nós vamos fazer um sorteio de brindes para os convidados. É tão bom, né? Poder estar presente, curtindo também uma festa, né? Porque a gente colabora tanto nos bastidores, cuidando da festa, tentando fazer o máximo de perfeição possível, né? Então assim, é de certa forma apreensivo para a gente também. Então poder proporcionar isso para os nossos parceiros, para os nossos amigos, porque é uma família que atua nas noites de americana e região, né? Então estar presente nessa organização, junto com a Eli e com o Samuel, para mim é uma honra, né? E passar essa alegria também para os nossos amigos aí, né? O que você trouxe de novidade para a festa? Pois é, Wagner. Hoje nós temos, além do bar, que estamos com um drink que ele foi campeão nacional há alguns anos, que é um drink feito com cachaça de cravo, maracujá e um óleo de limão. Que é uma infusão, né? Do que o Brasil tem de mais potente, né? E hoje nós estamos aqui com o carrinho de churros, que a minha esposa, a Carla, ela montou o Bela Gourmet há um ano atrás e ela vem trazendo esses detalhes mais criativos na área de eventos, que é uma intervenção. Então ela tem o mini churros, o mini sonhos, agora lançou o Bela Açaí, né? Na hora da balada, ter uma energia, aí então ela serve o Açaí para a galera e vira uma festa ainda mais animada ainda. Bem legal, Wagner.